Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês o PES 2019 com o Brasileirão completo. É pessoal, como vocês estão vendo aqui, estou aqui no menu e se a gente for vir aqui em time, na verdade vamos vir em jogadores, é melhor. Vem aqui em jogadores, editar jogador e a gente vir aqui no Brasileirão, vamos entrar aqui e a gente pode ver que nós temos todos os times com os jogadores licenciados, com os nomes corretos. Na verdade não é licenciado, mas pelo menos são os jogadores com os nomes corretos. O América Mineiro não tinha nenhum jogador, tá aqui, o Atlético Mineiro tinha alguns faltando ali, por exemplo o Xará, que tava no jogo, mas não tava no time, tava desatualizado. Tem aqui também o Bahia, que se não me engano tava faltando também alguns, Botafogo não tinha quase ninguém. Então você pode ir olhando, aí eu vou passando aqui devagar pra você dar uma olhada nos nomes, que tem agora todos os jogadores do Brasileirão. A gente tá quase 100% atualizado conforme está hoje o Brasileirão aí. Isso é muito legal, é uma coisa que infelizmente não veio de padrão aqui no PES, né, porque provavelmente não vai vir no FIFA, porque a gente sabe que é muito difícil você negociar aí com a Liga Brasileira, né, com os jogadores em específico, porque você tem que negociar com um jogador por vez, né, então você tem que negociar com cada jogador, aí tem que negociar com o Willian, com o Davidson, tudo separado, não é uma entidade que lida com a imagem de todos os jogadores, né, é um por um e é um trabalho bem árduo aí que às vezes, e também às vezes os jogadores são meio turrões, assim, acabam não aceitando e processando as empresas e tal, como estamos processando a EA e a própria Konami por conta de direitos e imagens. Então é uma treta gigante, mas que bom que o PES faz com que a gente tenha aí essa possibilidade de usar os tais dos Option Files, tá, que foi isso que eu fiz aqui, eu coloquei um Option File dentro do jogo, eu vou deixar aí o link na descrição pra você ir lá pegar o Option File que eu usei, tá, é de um vídeo aí, num canal aqui no YouTube, vão lá do PES Vício BR, vão lá e peguem o Option File lá do cara, ele tá lá bonitinho, é, pra vocês utilizarem aí no Playstation 4 de vocês ou no PC, tá, infelizmente pra galera do Xbox não dá, porque a Microsoft não permite que você importe saves da internet pro seu videogame, então, culpem a Microsoft. Mas é isso aí, o que a gente vai fazer aqui hoje é dar uma olhada aqui nos jogadores que faltavam aí, nos mais importantes pelo menos, pra gente dar uma olhada em como que eles ficaram aqui, em quesito de habilidade, em quesito de aparência, vamos dar as notas aqui pra eles, vamos ver se tá legal ou se tá mais ou menos. Mas ó, de novo, leve em conta que isso não foi nenhum profissional que fez, foi uma pessoa que gosta do jogo e faz isso apenas pra ajudar a comunidade, tá, então não vamos ser, né, lá muito rigorosos com o julgamento, vamos só ver e falar, ah, ele tá meio bosta, ele tá meio bom, mas, né, não tem o que fazer, é um cara que fez sozinho tudo isso aqui, então, né, já merece todos os créditos do mundo, só pra ele ter perdido tanto tempo assim pra fazer isso aqui sozinho. Então vamos lá, a gente tá aqui no América Mineiro, o jogador mais famoso aqui do América Mineiro, que eu conheço pelo menos a aparência e tudo, é o nosso querido Rafael Moura e tá mais ou menos, né, a aparência não tá lá grande coisa, né, não parece muito o Rafael Moura, vou ser sincero, ele tá moreno, assim, tá com cabelo loiro, nem nada, dá pra gente arrumar isso aqui, com certeza, mas tá aí, ó, ele tem habilidades legais, cabeçado, que é a única coisa que ele tem de bom contato físico, com impulsão, tá legal, as habilidades tão legais aqui do Marcelo Moreno, 1,89 a altura, deve estar certo, a idade é muito legal e eu vou até ensinar pra vocês aqui uma coisa que dá pra gente fazer, como isso aqui só serve pra realmente você jogar os modos offline, né, que é o que interessa, você pode vir aqui, ah, eu não gostei da aparência aí do Rafael Moura, então você vem aqui, você pode vir aqui e mudar a aparência do Rafael Moura, é muito simples, eu achei que o cabelo dele, né, não é dessa coloração, né, é a cor, é mais claro o cabelo do Rafael Moura, a gente pode vir aqui e dar uma mudada, né, acho que o do Rafael Moura é mais ou menos assim e tal, vamos dar uma olhada aqui, é um cabelo bem extremo, eu vou deixar assim mesmo, tá bom assim o cabelo, tá aí, pra mim, a gente mudou a cor, eu acho que fica um pouco mais, né, parecido com o que é o Rafael Moura na vida real, e pronto, tá aí, a gente conseguiu, tá aqui, editamos o jogador, editamos o Rafael Moura, deixamos isso mais parecido, então, outra solução pra você, se você não gostou, às vezes tem um jogador que você é muito favorito, e você gosta muito dele, e você não gostou da aparência, você pode vir aqui e arrumar por conta própria. Agora vamos vir aqui no Cruzeiro, que tem outro jogador aí que não tinha no jogo, acho que o Fábio não tinha, se eu não me engano, tá, não tinha o goleiro Fábio, tá aí, não sei se essa face, parece ser uma face real essa face do Fábio, mas tá meio estranha essa face, né, mas tudo bem, mas não é esse o jogador que a gente quer ver aqui, o Dedé acho que tinha, já tem até, não tem face, mas já tinha o Dedé, se eu não me engano. Quem eu quero ver mesmo, que não tinha antes, é o querido do Barcos, é isso aí, está aqui, Hernan Barcos, o pirata, então aí, ele está parecido, está parecido com o Barcos, razoavelmente, está bom, do que a gente pode fazer aí, com o rapaz, está da hora, vamos tentar entrar aqui na aparência, para dar uma olhada melhor no rosto dele, vamos dar o zoom aqui, ó, ei, meu Deus, olha aí, olha o Barcos aí, está parecido, eu acho que o cabelo dele não está tão grande assim, então, de novo, vamos lá, vamos tentar arrumar aqui o cabelo do Barcos, está aqui, o cabelo dele é tipo 20, vamos ver, tem as especificações aqui, é aquilo que eu falei, você pode mudar, na verdade o Barcos está jogando assim hoje em dia, né, ele está com esse coque samurai aí, meio boiola, mas, é, é mais ou menos assim que está o cabelo do Barcos, não é tão grande assim, acho que está também, mas, isso que é bem legal do PES, cara, dá para você arrumar tranquilo, e aí, o Barcos já está bem mais parecido com o que ele está na vida real hoje em dia, com esse cabelo aí, com esse coque, que eu acho uma coisa horrorosa, mas, está bom, é o Barcos, é ele mesmo, e, e, se você quiser também, como eu falei aqui, ó, o Barcos está com 70 de habilidade, sei lá, eu acho que ele é melhor que isso, hein, eu acho que ele não é 70, não, mas, como eu falei, você também pode vir aqui e alterar as habilidades dos jogadores, além da aparência, pode vir aqui, ó, habilidades, habilidades dos jogadores, estilo de jogo, e entrar aqui e alterar tudo que você quiser, botar, ah, não, eu acho que o Barcos está melhor, eu acho que o Barcos na cabeça está melhor, você pode vir aqui e alterar do jeito que você quiser, tá, cara, do jeito que você quiser e botar aí o jogador do seu jeito, essa aqui é só o padrão que, realmente, o cara aí da PES, vício BR, trouxe para a gente e botou aqui para a gente, pelo menos, já ter uma base, né, então, é muito legal isso e o Barcos ficou bem legal, gostei do Barcos. Que coisa horrorosa! Aqui, ó, e também tem outra situação, por exemplo, aqui, a gente está aqui no Flamengo e está o Vitinho aqui, que o Vitinho, ele já tinha no jogo, tá, ele estava no PES, mas ele não estava colocado dentro do time do Flamengo, né, e a gente sabe que ele foi agora, foi na transferência aí, né, foi comprado pelo Flamengo, e está aí, ele estava dentro do jogo já, ele estava lá como jogador solto, né, não estava em nenhum time, nem nada, e só que como o PES não atualiza muito bem os times brasileiros, ele estava fora, lá estava jogado, e agora o cara foi lá e botou o Vitinho aqui dentro, e o Vitinho pode ver que ele tem face e tudo, né, é um jogador aí, realmente, que está certinho, né, licenciado pelo PES e tal, então, tem a face dele, tem as habilidades padrões do Vitinho, igual, vai ser aí praticamente, sei lá, vai ser bem melhor feitas do que pelo cara que fez aí na mão, né, então, é bem mais legal, e essa é outra das outras situações que acaba acontecendo aqui com esse Option Fire, que ajuda bastante, né. A gente tem também aqui o time do Grêmio, que está todo, ele não tinha, né, estava todo genérico, e pode ver que agora aqui ele está todo feito, né, eu, sinceramente, não vou falar muito das aparentes, não lembro muito das aparentes da maioria dos jogadores do Grêmio, né, talvez aqui o Marinho, o Marinho, não sei, o Marinho está com o cabelo cortado, não sei como é que está o Marinho, eu lembro ele daquela vez que ele falou... Que merda, hein. Mas depois disso, não lembro mais do Marinho, do jeito que ele está agora no futebol, não sei, mas está aí, cara, vocês podem ver aí o Douglas, o Douglas, é o Douglas, não, o Douglas está errado, né, o Douglas é barbudo, né, ah, não, vamos mudar isso aqui, o Douglas eu sei, o Douglas é velho, está aí, é o Douglas velho, 36 anos, não, o Douglas tem barba, o Douglas tem bastante barba, cadê, lados atrás, cor do cabelo, não, não tem como botar a barba, cadê a barba aqui, achei, hein, o rosto, a gente vai vir aqui em barba, e vamos botar o tipo da barba do Douglas, que também não é essa, né. É, não deu bem para fazer a barba do Douglas aqui, não, foi o máximo que eu consegui foi isso aqui, nossa, e esse cabelo aí, hahaha, mas está aí, eu não sei também muito bem como é que está o cabelo do Douglas, não vou pesquisar aqui agora, só vou perder seis horas aqui no vídeo, mas parece que tem uma melhorada aqui, já consegui dar uma melhor aparência aí para o Douglas, barriga de cadela, como ele é bem conhecido, e está aí, ele está meio magro também, né, ele está meio magro, olha só. Eu lanchei sanduíche Batata frita Eu lanchei também Eu bebi o refrigerante Botei ketchup, mostarda E só Pronto, acho que agora ele deu, né Deu uma barrigada ali Ele não pesa 129 quilos igual tá aqui Mas deu uma engordada Ele tá bom, né Ele não é magrinho não, né Ele tá com uma pança Por isso que o nome dele é dobro na barriga de cadela, né Mas então é isso aí, pessoal A gente tem aqui o resto dos jogadores aqui E tal, né Pode ver aí, tem a galera aqui do Grêmio Ainda todo mundo E você pode ver aí por você mesmo Quando você fizer aí o download aí Do Option File e colocar Tem não só, como eu falei Não só alterações de Você colocar jogadores que estão fora Mas também ele realmente criou o nome de todos Tentou criar a aparência aí o mais próximo possível Então tá bem legal Eu aconselho aí que vocês coloquem, né Pode ver que faltava aqui o Diego Souza No próprio São Paulo E ele colocou também aqui O Diego Souza Tá aí, o Diego Souza tá mais ou menos parecido Mas tá bom E de novo, como eu mostrei aqui pra vocês antes Você pode alterar aí Do jeito que você quiser Deixar o jogo do jeito que você quiser É uma coisa que Me lembra muito Minha época de criança Quando eu fazia isso no Playstation 2 Que não tinha, né Era tudo jogo pirata Que a gente comprava E eu fazia na mão Fazia os caras que estavam faltando No Brasileirão Pra ter Era bem legal E assim É meio chato Hoje em dia, né A gente deveria ter Essa facilidade De receber tudo por download Concordo aí Com quem falar isso Mas já que a gente não tem Pelo menos O peso da essa opção Pra você fazer Se isso importa Tanto assim pra você Que você faça Na sua mão aí Que você consiga Resolver os problemas Que o jogo acaba tendo, né Então é bem legal E eu acho que vale a pena Aí vocês Baixarem a Shopping On Fire Porque é bem fácil De fazer Não tem muito problema E, né Fica legal Pelo menos dá pra você jogar O Brasileirão aí Sem se preocupar muito Com esses nomes Tipo Desce o Petirine Mas é isso aí, pessoal Por hoje a gente vai ficando Por aqui Aqui na Joinville Games Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esqueça de deixar Aquele joinha maroto Presidente aqui na divulgação Também não esqueça aí De se inscrever no canal E acompanhar os outros vídeos E de seguir As nossas redes sociais Beleza, pessoal Mas é isso aí Eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também Aquele famoso Beijo licenciado